Kaique Santana, já tem, já, mano. E aí, Rafael Rodrigo, só pra você, mano. E o Xingo tá como? Por último. Vamos. Nossa, Rodrigo Oliveira, como assim? Errei, errei. Tá com delay, mano, Lu. Pode jogar, não. O cara joga bem. E aí, Gabriel, resenha. Você é uma resenha, hein, cara? Tô lendo a história de vocês aqui, ó. Vocês mal comédia, mano. Trombou. Caramba, Felipe, como assim, mano? Essa música é cabulosa, velho. Vou agastar, mano, é nóis. O cara joga bem. Ele me pintou. G4. E aí, gente. Aperto por 6. E aí, gente. Aperto por 7. E aí. Esse personagem do Quark é o... é o Shinrozinha. Ele chegou, galera. Isso é normal. Ah, eu fiz com um fraco, burro. O Shingo... Galera, deixa eu falar um pouco pra vocês, não nos acreditem do Shingo. Não quis. Morreu. É o Shingo! Mano, é o Shingo! Iabuki o nome dele. Quem precisa de fogo quando você tem que criticar o Hit, mano. Vambora, Daimon. Meu pai, moleque. Vambora! Cuidado, hein, Mary. Cuidado que o Babuia é louco, hein? Mary... Cuidado, Mary. Que eu... Não. Se eu, quando eu tava novamente pegar, já era, mano. Acabou o GG. A Leona é sua linda, Marcio Moreira 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 A Leona é sua linda A Leona é sua linda, Marcio Moreira 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 Ah, safado, você quer agarrar, né? Entendi. Não. É só treinar Vitinho Santos, não tem erro, mano. O Nemelis parece o K9. Não. 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 Eu dou isso. E é isso, povo. Espero que vocês tenham curtido o Jogachina de hoje. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal e deixem aí o seu comentário, tá? Ah, não esqueça de seguir a page no Facebook, hein, pra não perder nenhuma live. Me siga nas redes sociais também, o link está aí na descrição. E é isso, meu nome é Daniel e eu vou ficando por aqui. Até a próxima! Tchau! Tchau!